Eu descobri um novo token que está sendo lançado e neste vídeo eu vou te mostrar como que você pode minerar gratuitamente esse novo token e ganhar dinheiro na internet, sendo uma das primeiras pessoas a conhecer esse novo projeto que está sendo lançado. Esse aplicativo para mineração está disponível gratuitamente para vários dispositivos, seja computador, Windows, Mac, Linux e também no celular Android e você vai poder utilizar esse aplicativo para minerar esse token gratuitamente, basta ter um celular conectado à internet, você pode utilizar ele em qualquer lugar do mundo. Então se você está no Brasil, Portugal, Moçambique, qualquer país que nos assiste, pode baixar e começar a utilizar esse aplicativo o mais rápido possível, pois os usuários que chegam primeiro ganham mais tokens. Esses tokens podem se valorizar muito ao longo do tempo e você pode ganhar dinheiro na internet de forma gratuita com o seu celular. Para não perder nenhum detalhe importante e entender esse projeto a fundo, eu recomendo que você assista a cada segundo deste vídeo. Eu já vou te mostrar qual o nome desse aplicativo, qual é esse projeto que está lançando esse token gratuito para você minerar no seu celular ou computador. Mas antes disso, aqui é o melhor lugar para começar a ganhar dinheiro na internet, sem investir, sem esqueminha, sem pirâmide. Se você quer receber mais conteúdos como esse, faça como o jovem próspero Mário, que está em Portugal nos assistindo e comentou em um vídeo recente. Top, já deixei o joinha, abraço, Portugal, tamo junto, gostei. Muito obrigado Mário por estar sempre comentando nos vídeos, é um prazer ter você aqui. Então se você é novo, faça como o jovem próspero Mário, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nossos conteúdos. Agora eu já estou no site oficial desse projeto, desse projeto que eu estou falando. O nome dele é Gaganude, mas não adianta você ir direto para o site porque você pode ficar perdido e confuso. Além disso, assistindo esse vídeo, eu vou te mostrar como que você ganha 10 mil créditos de forma totalmente gratuita, apenas fazendo um passo bem simples nesse aplicativo. Para conferir isso, assista a cada segundo deste vídeo. Eu estou utilizando o Google Chrome, mas você pode fazer isso pelo celular também. Eu vou traduzir essa página para português para te explicar sobre esse projeto. Aqui, como você está vendo no próprio site, ele está falando. Próxima geração de nuvem descentralizada. Ou seja, esse projeto tem o foco de construir um supercomputador, formando esse supercomputador com vários usuários espalhados ao redor do mundo, utilizando a tecnologia de web 3.0, que é uma nova etapa da internet, em que agora, ao invés de você pagar pelos aplicativos, os aplicativos e empresas pagam por você, pois você é um cliente extremamente valioso. Por isso que nós recebemos diversas propostas de golpistas, pirâmides financeiras, querendo que eu apresente o esquema deles para vocês. E eu recuso todas essas propostas, pois você, jovem próspero, tem muita importância. Então, eu não vou te recomendar algo que eu não acredite ou que eu não use. Se você gostou de saber disso, deixa o like neste vídeo agora mesmo. Como que esse projeto vai funcionar? Eu te falei que ele vai construir um supercomputador, aqui como você está vendo no site. Ele vai utilizar vários usuários ao redor do mundo para construir esse supercomputador. Qualquer pessoa ao redor do mundo pode colaborar na construção desse computador e ter benefícios também. Quando você baixa o aplicativo, seja no seu celular ou no computador, é como se você fosse a peça de um quebra-cabeça montando esse supercomputador. E por você utilizar o aplicativo, o aplicativo vai te remunerar em tokens, que esses tokens valem dólares. Eu vou te explicar tudo sobre a cotação do token e também sobre o saque ainda nesse vídeo. São mais de 200 países que esse aplicativo já está disponível e continua aumentando. Já me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo este vídeo, que eu vou gostar de saber disso. Esse projeto está na fase de lançamento, mas mesmo estando na fase de lançamento, ele já está disponível para vários dispositivos. Aqui para o Windows, para MacOS, para Linux, para Android e também a versão SDK. Com esse aplicativo, você vai ter renda passiva, ou seja, você vai ganhar dinheiro na internet sem precisar fazer nenhuma ação, apenas por utilizar o aplicativo que funciona em segundo plano, tanto no seu celular quanto no computador. Agora, para começar, é bem simples. O primeiro passo é criar a sua conta. Eu vou deixar o link oficial desse projeto na descrição desse vídeo. Inclusive, ele está apoiando o vídeo de hoje. Depois, você vem aqui nessa tela e procura essa opção Start Mining. Agora, você vai ver essa tela. Aqui no topo, ou aqui abaixo, você procura a opção Register para criar a sua conta. Primeiro, você coloca aqui o endereço de e-mail. Depois, escolhe uma senha e repete essa senha. Depois, você vai resolver esse desafio matemático. É só realizar essa operação. Em seguida, você clica nesse botão Send. Vai enviar um código do seu e-mail. Você cola esse código aqui nesse campo. Depois, você clica nesse botão Register para criar a sua conta. Depois de criar a sua conta, você vai fazer login aqui na opção Segui In. Basta digitar o seu endereço de e-mail, senha e resolver esse desafio matemático também. Clica no botão Segui In. E ainda nesse vídeo, eu vou te falar como que você vai começar ganhando 10 mil tokens nesse aplicativo de forma totalmente gratuita. Para isso, continue assistindo ao vídeo. Depois que você fizer login na sua conta, você vai ver um dashboard igual a esse. Para baixar o aplicativo no seu dispositivo, você vem na opção aqui Mini, a segunda opção. E vem nessa segunda opção, que tem essa chavinha, e clica na opção aqui Instalação. Agora, nessa área, você vai ter acesso ao seu token da sua conta. Esse é um código único que você precisa dele para iniciar a mineração no aplicativo. Sem esse código de token, você não vai minerar no aplicativo. Depois de ter acesso a esse token, aqui você já vai ver as opções para baixar o aplicativo no seu dispositivo. Seja ele Windows, Android, Linux, Mac ou Linux, nessas outras arquiteturas que você está vendo. Aqui você pode ler esse QR Code com o seu celular, caso você esteja utilizando o computador. Ou basta você copiar esse link e baixar o aplicativo APK. Você não vai encontrar esse aplicativo na Google Play ainda, pois esse é um novo projeto. Por enquanto, você só pode baixar a versão APK. Depois de baixar o aplicativo no seu celular, você precisa conceder duas permissões ao aplicativo para que ele funcione normalmente. O primeiro é desativar a otimização de bateria para o aplicativo. Pois se esse recurso estiver ativo no seu celular, ele vai encerrar o aplicativo. Logo, ele não vai ficar funcionando em segundo plano e você não vai conseguir minerar tokens e ganhar dinheiro nesse app. A segunda forma é que você deve ativar ele para ele iniciar automaticamente ao reiniciar no seu celular. Assim, se você reiniciar ele, ele não vai parar e vai estar sempre funcionando, minerando esses tokens no seu celular. Depois de baixar o aplicativo para Android, por exemplo, vai ser essa tela aqui que você vai ver. Nesse campo, você precisa colar o endereço do seu token, que eu te mostrei na tela anterior. Você copia aquele endereço do token, cola nessa área, depois clica nesse botão Start Mini, para que o aplicativo comece a funcionar no seu celular. Depois que você clica nessa opção, você vai ver uma notificação como essa, perguntando se você permite que o aplicativo seja executado em segundo plano. Pois é dessa forma que você vai minerar esses tokens. Você clica nessa opção, Allow ou Permitir. Depois disso, você já vai receber uma mensagem como essa, falando que a conexão foi bem sucedida. Dessa forma, automaticamente você já está minerando esses tokens para a sua conta do Gaganote. Depois, se você baixar o aplicativo no seu celular, pode levar entre 1 e 3 minutos para que ele apareça aqui no seu dashboard. Agora, como que você já vai ganhar 10 mil créditos nesse aplicativo, de maneira totalmente gratuita. E depois eu vou te explicar como que funciona o saque nesse aplicativo, se você vai conseguir trocar por dólares. Para ganhar esse bônus, você vem aqui na opção, Welcome. Em seguida, durante o lançamento desse aplicativo, você vai ver essa mensagem aqui do sistema, com essa pequena missão, em que apenas seguindo o perfil da Meson Network, que é a empresa dona desse aplicativo, você vai obter 10 mil tokens de forma totalmente gratuita. Basta clicar nessa opção e aqui você vai receber as instruções. Primeiro passo é você seguir a Network Meson no Twitter. Basta clicar nesse botão e seguir o perfil. Depois que você tiver feito isso, você volta nessa tela, clica nesse botão para fazer uma verificação na sua conta do Twitter, para confirmar que você seguiu a conta deles. Depois, o próximo passo é você acessar o link desse tweet, que foi feito aqui no perfil deles. Vai na opção Compartilhar. Depois você cola o link dessa publicação aqui e faz o terceiro passo. Depois disso, você já vai ganhar 10 mil Gaga Tokens diretamente na sua conta. Para conferir o seu saldo no aplicativo, você vem nessa terceira opção, Reward. Aqui você tem a opção Balance. Aqui você encontra o saldo em Gaga Token. Você está vendo que eu estou com saldo aqui de 18 mil tokens. Pois eu fiz o passo a passo que eu te mostrei para você já começar com esse bônus de 10 mil tokens de forma gratuita. E se você já gostou de saber disso, deixa o like neste vídeo agora mesmo. Agora eu vou te explicar como funciona o saque nesse aplicativo e o que você pode fazer com esses tokens que você ganha ao baixar o aplicativo e deixar ele minerando no seu dispositivo. Aqui eu estou com o roadmap do Gaga Note para te mostrar sobre esse projeto. Ele foi iniciado no último semestre de 2022, em que iniciaram os testes de lançamento desse aplicativo. Aqui no primeiro semestre de 2023, foi lançada a versão Pro do aplicativo, em que já está disponível, e foram implementadas mais coisas. No segundo semestre do ano, vai ser lançada a Gaga Note Exchange, em que você consegue trocar esses tokens por dólares e poder sacar para a sua carteira. A previsão é que isso aconteça até o final desse ano. Então você pode baixar o aplicativo, ficar minerando esses tokens, e fazer as tarefas, acumular o máximo de tokens. Depois que a Exchange for lançada, o token pode se valorizar muito ao longo do tempo, e você pode ganhar dinheiro na internet, acumulando o máximo de Gaga Credits que você conseguir. O link para você baixar o Gaga Note vai estar na descrição desse vídeo. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse projeto, e se você quer conhecer mais projetos como esse, aqui na tela estão aparecendo mais recomendações de vídeos, para que você possa ganhar mais dinheiro. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, um abraço para você, e eu te vejo no próximo vídeo.